Fala, galera! Professor Geraldo Neto aí voltando, dando continuidade aí ao estudo de atos administrativos, perfeito? Nas aulas passadas, nós já vimos o conceito, nós já vimos os elementos, vimos os atributos. Agora, a gente vai entrar na classificação de atos administrativos, perfeito? Então, vem comigo, olha só. Classificação dos atos. Não existe uma uniformização doutrinária sobre a classificação dos atos administrativos, pois cada autor possui uma classificação própria, segundo os critérios adotados para seu estudo. Galera, olha só. Isso daí é uma parte um pouco sensível no direito administrativo. Quando você pega, por exemplo, para poder estudar licitações, contratos, serviços públicos, improbidade administrativa, organização do Estado, quando você vai estudar poderes, quando você vai estudar processo administrativo, eu tenho legislações em que eu me baseio nisso. Agora, quando a gente vai estudar atos administrativos, a gente fica um pouco à mercê dos idealismos de alguns doutrinadores, justamente porque cada um coloca no livro o que quer. E é normal eles colocarem diferente um do outro, porque se ele colocar igual, ninguém vende livro. Concorda comigo? Então, o que eu fiz aqui? Eu selecionei o que é mais recorrente em concursos públicos, aquilo que tem maior pretensão de cair, aquilo que possivelmente venha a ser cobrado e da maneira com que venha a ser cobrado de vocês. É óbvio que eu posso falar uma ou outra informação que você não tenha visto, ou eu posso deixar de falar alguma informação que você possivelmente tenha visto. Mas entenda, aqui a gente faz o material para ficar o mais completo possível, ok? Mas também eu não vou colocar todas as classificações possíveis do mundo, porque aí eu vou trazer confusão para a tua cabeça. Eu vou te atrapalhar ao invés de te ajudar, perfeito? Então, vamos lá. Olha só. O que a gente continua aqui, que nós temos várias classificações, entretanto, para fins de concurso público, a gente foca nas classificações trazidas pelo professor Eli Lopes Meirelles, que a gente tem grande parte das bancas adotando. É óbvio, eu não deixo de fazer alguns comentários, por exemplo, do Celso Antônio Bandeira de Melo, da Maria Silva Zanella de Pietro, do José dos Santos Carvalho Filho, ok? Mas a gente traz essa estrutura aqui para poder deixar o mais mastigado possível para você, tá? Atos gerais e atos individuais. O que seriam esses atos gerais e atos individuais? Olha só. Os atos administrativos gerais ou regulamentares, eles são aqueles que possuem destinatários indeterminados. Então, preste atenção. Se é um ato geral, eu tenho destinatário indeterminado. Perfeito? Estamos juntos? Com finalidade normativa. Tais como decretos regulamentares, instruções normativas. Perfeito? Esse é um ato geral. Eu não vou determinar. Quando a gente fala geral, não quer dizer que... é porque ele está atendendo a uma determinada coletividade. Por que eu quero falar isso para você? Porque se eu tenho um ato individual, não quer dizer que seja diretamente para uma pessoa, mas ele pode ser para um grupo determinado. Entendeu? E aí você não pode confundir isso daí com o geral, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Caracterizam-se por serem de comando abstrato e impessoal. Abstrato e impessoal. Destinados a sucessivas aplicações, sempre quando ocorrer a hipóteses nele previstas. Muito parecidos com os das leis e, portanto, revogáveis a qualquer tempo pela administração. Geralmente, são editados com o objetivo de explicar o texto legal, a fim de garantir a sua fiel execução. Quando a gente fala dessa parte do ato geral... Susto. Quando a gente fala desse ato geral, que eu posso aplicá-lo de sucessivas formas, desde que venha se enquadrar dentro da sua estrutura, a gente está falando a respeito lá do artigo 84 da Constituição Federal, inciso 4, que é quando ela expede os decretos, perfeito? Que são os decretos regulamentares, que é o exemplo trazido aqui para vocês, tá? Então, se você quiser, pode colocar aqui, artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Ok? Vamos lá. Quais seriam, então, essas principais características desse ato geral? Vamos lá. Vamos para essas características aqui, ó. Primeira, devem prevalecer sobre o ato administrativo individual. Aqui, ó. Outra coisa, tá, gente? Assim como as leis, eu falei aqui para vocês, eles podem ser revogados a qualquer momento. Estamos juntos? Foi? Vamos lá. Para que produzam efeitos em relação a particulares, eles necessitam de publicação na imprensa oficial. O que é isso? Eu tenho que dar a publicidade necessária para que ele venha a produzir os seus efeitos. Você lembra quando a gente estudou princípios? Que eu falei que o princípio da publicidade, ele servia para tornar o ato público e para que o mesmo viesse a produzir os seus efeitos? Três, quando ele fala ali na imprensa oficial, é o diário oficial, tá? Ou então, se não tem diário oficial naquela localidade, eu vou colocar em um jornal de grande circulação. Ó, três. Podem ser revogados a qualquer momento, respeitados os efeitos já produzidos. Ou seja, se eu respeito os efeitos produzidos, ele vai ter efeito retroativo? Não, ele vai ter efeito dali para frente, ou seja, ele vai ter efeitos ex-nunc. Perfeito? Efeitos ex-nunc. Quarto, os administrados, eles não podem impugná-los diretamente perante a própria administração ou poder judiciário. Ok? Não vai ter essa impugnação direta. Ao contrário dos atos gerais, os atos administrativos individuais são aqueles que possuem destinatários determinados ou determináveis, podendo alcançar um ou vários sujeitos, sendo possível citar como exemplo os decretos de desapropriação, a nomeação de servidores, uma autorização ou permissão. Como assim, Geraldo? Exatamente isso. Eu vou direcioná-lo para alguém. Ele vai ser o quê? Porque esse alguém vai ser determinado ou determinável. Entendeu? Ou determinável. E aqui a gente deu o exemplo. Como é que a administração pública desapropria o imóvel? Através do decreto de desapropriação. Perfeito? Me dá um outro exemplo, então, de ato individual. Show de bola. Aquele que você tanto sonha para a sua vida. Qual? A sua nomeação. Porque quando for a sua nomeação, vai sair o quê? O teu nome, bonitinho, direcionado a você lá no diário oficial. Vai estar lá, ó. Fulano de tal, de tal, de tal, está sendo nomeado para aquele cargo. Perfeito? Isso é um ato individual. Ok? Um exemplo. Uma autorização, uma permissão, também é um ato individual. Lembrando, tá, gente? Que aqui eu estou falando autorização e permissão na qualidade de ato. E não lá dentro dos serviços públicos, com a concessão, a permissão e a autorização. Não chega a isso. Estou falando dentro de atos administrativos. Tá bom? Perfeito? Vamos lá. A gente tem que ter atenção a uma coisinha. Olha só. Para que um ato administrativo, ele seja classificado como individual, não interessa a quantidade de destinatários, mas sim a possibilidade de quantificá-los. Definir a quantidade desses destinatários. Por exemplo, eu vou construir uma determinada rodovia de tal lugar a tal lugar. Eu consigo determinar a quantidade de casas ou a possibilidade de alcance que eu vou ter que desapropriar para poder construir aquela rodovia? Consigo. Então, independentemente da quantidade, ele vai ser um ato individual. Então, essa é a dica que fica para vocês. Não errarem em prova. O ato geral, eu não estou determinando para quem é. Eu aplico ele para qualquer caso que se enquadre dentro dos seus conceitos. Agora, diferentemente do ato individual, independe um número de pessoas, desde que eu consiga quantificá-las, desde que elas sejam determinadas ou determináveis. perfeito, galera? Estamos juntos? Vamos lá. Aqui, nesses termos poderá ser considerado o ato administrativo individual, tanto aquele responsável pela nomeação de um candidato para o cargo X, quanto aquele responsável pela nomeação de 20 servidores simultaneamente. pois, nesse caso, é possível definir e conhecer quais candidatos estão sendo atingidos pelo ato. Perfeito, galera? Igualzinho eu falei para vocês agora. Uma outra característica importante dos atos individuais é a possibilidade deles poderem ser impugnados diretamente pelos administrados. Perfeito? Seja através de uma ação no rito ordinário. Perfeito? Seja através, por exemplo, de uma ação popular. Tranquilo, galera? Foi? Aqui, está no material também de vocês. Cadê? Olha lá. Seja através de uma ação de um rito ordinário, que é uma ação judicial comum, um mandato de segurança, uma ação popular, sempre que forem praticados contrariamente à lei. Lembrando a vocês, tá? Mandato de segurança, violou direito líquido certo. A ação popular é quando tem lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público, patrimônio histórico e cultural, meio ambiente e moralidade administrativa. Perfeito? Está lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. Aí, ó. A súmula 473 do STF. Essa súmula é muito importante porque a gente menciona alguns argumentos dentro dela quando a gente fala de princípios. Meus amigos, minhas amigas, peço licença para vocês para fazer um grande convite. Nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um curso super competitivo para a Polícia Federal 2018, ponto a ponto digital, com a melhor equipe de professores disponíveis no Brasil. É isso mesmo, aqui na Lá Concursos. Claro, com o melhor curso benefício da internet, este curso, ponto a ponto digital, custa apenas 10 parcelas de R$ 35,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35,00. Você vai ter oportunidade de assistir o restante dessa videoaula demonstrativa que nós estamos colocando aqui no YouTube e muito mais. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concursos. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Se você gostou dessa videoaula, se você quer participar da nossa lista de transmissão exclusiva da Polícia Federal, basta enviar um WhatsApp para 659-9971-9373 e colocar PF2018. Que lá nós vamos mandar para vocês exercícios, dicas, informações. Nossa equipe pedagógica está preparando alguns simulados gratuitos e corrigidos para a galera da PF. Nós vamos fazer vários aulões no decorrer dessa turma até o dia 19 de agosto, que é o dia da prova. Inclusive, aulões específicos e focados na disciplina de informática, aquela parte bem específica, bem complexa que foi cobrada nesse concurso e a parte de contabilidade. Então, quer participar desses aulões, não vai pagar nada. Cortesia aqui da Lá Concursos, uma forma de divulgar o nosso serviço, o nosso trabalho para o Brasil todo. Então, envie agora um WhatsApp para 659-971-9373, PF2018, que nós iremos conversar no decorrer desse curso. Bacana? Espero vocês aqui na Lá. Que forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.